5, 4, 3, 2, 1, alô Rogério, bora decolar, solta a vinheta. Esse é o programa A Nave, na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio. Apresentação, Lencinho. Alô Brasil, alô mundo, estamos aqui iniciando mais uma decolagem nessa terça-feira, número cabaliz quatro do quatro, quatro de abril, duas e três da tarde, na sequência sempre gostosinha do Almanac e da Mônica Bittencourt e antecedendo a Cláudia Barcelos e o programa Toda Tarde. Bom, pessoal, hoje a convidada, se você tá ouvindo o Almanac, já sabe quem é. Se você, ah, liguei agora, entrei no carro, ou tô em casa, liguei agora, vim cozinhar, liguei agora o rádio, tô aqui com a minha querida amiga, colega de rádio, atriz, locutora, modelo, futura DJ já praticando, carnavalesca, boêmia, farrista e tudo mais, Mônica Bittencourt, boa tarde, Mônica. Boa tarde, Lencinho, prazer estar aqui com você na nave, a gente tá aí, né, pra fazer esse programa há um tempo, eu dei um bolo no Lencinho, aí ele ficou, ah, cadê você e tal, mas agora eu tô na área pra gente bater esse papo, que vai ser muito bom. Eu acho também que tem um significado legal você estar aqui hoje, Mônica, por um acaso também, porque por um acaso, sim, assim, eu ia tentar o calendário, eu tinha marcado com você no início de abril e esse programa, ele ia acontecer na véspera do Dia da Mulher, do Dia da Mulher. E hoje, hoje ou ontem, eu não sei, eu li uma postagem daquela pianista excelente, filha do Martinho da Vila, a Maíra Freitas, que faz o Jazz das Minas, e ela fez um, aquela coisa que o pessoal faz hoje no Instagram, de botar uma sequência de fotos do mês, de foto dumping. Sim, sim. Do mês de março. E as coisas todas que ela colocou, ela colocou agradecimentos a isso, aquilo, 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 outro, mas no final ela colocou assim, só lembre de não chamar a gente só em março. Então, eu acho muito interessante a gente, você estar aqui, porque existe essa coisa mesmo da Conceição Neira, mesmo da Mulher, e as pessoas fixam tudo, todo esforço naquele mês, mas depois parece que essas pautas caem, ou enfim, não é mais legal chamar, enfim, então o que a gente, eu acho que toda a história do Circo Valdão, que originou esse programa, é uma história de demotracia, é uma história de diversidade, pluralidade, então ter você aqui nesse início de abril, mostra que a gente quer esses papos diversos aqui, então seja bem-vinda, Mônica. Muito obrigada, Lencinho, pelo convite, vamos nessa, vamos bater papo. Bom, para os ouvintes também que não conhecem o programa, ou estão ouvindo pela primeira vez, tudo mais, a gente começou esse programa pensando muito sobre os 40 anos do circo e os 100 anos de rádio de fusão no Brasil, que foram no passado, em 2022. A Mônica, desde que eu cheguei aqui na rádio, foi minha colega, me recebeu no Almanac com o Cadão no Seu Quadrinho, e, além de tudo, comemorou há pouco tempo, dois anos do programa Almanac aqui, então eu chamei ela para a gente falar um pouco de rádio hoje, saber como é que ela entrou nessa, saber se ela pensava em fazer rádio quando era mais jovem, se era um sonho, se foi um acaso, e como é que foi esse acaso, quais descobertas que ela fez aqui, quais falhas técnicas que ela passou por aqui, quais perrengues que ela teve, se algum ouvinte, alguma ouvinte já foi abusada, abusada, essas coisas todas, a gente quer falar um pouco hoje de bastidores do rádio, tá? Mas, vamos começar primeiro com música, tá? Mônica, eu sei que também você gosta muito de música. Então vamos nessa. E vamos começar com um artista muito especial, mas depois a gente ouviu o Fala do Porquê de Especial, e outra, duas pessoas muito especiais, que depois das músicas eu explico o porquê. Vamos nessa, Rogério. Solta aí o Leone pro pessoal. Bom, pessoal, como eu falei anteriormente, tô aqui com minha colega, minha amiga, locutora, atriz, apresentadora, praísta, Mônica Bittencourt. Muito boa tarde mais uma vez. Mônica, que bom que você tá aqui com a gente. Boa tarde, Lencinho, boa tarde aí todo mundo ligadinho na nave, na Rádio Roquete Pinto, prazer estar aqui agora como entrevistado. Tô me achando, tô me achando. Não, mas tem que se achar mesmo, Mônica, porque assim, como eu falei inicialmente, esse programa aqui foi feito também pra gente discutir um pouco da rádio difusão no Brasil. E um programa que fica dois anos no ar, a gente tem que celebrar mesmo, comemorar. É sinal de que, poxa, é uma relação boa com os ouvintes, com as ouvintes, é uma relação boa com todo mundo que trabalha com você aqui na rádio. E eu queria saber com isso, como é que foi a entrada da Mônica Bittencourt no programa Almanac? Foi um programa... Aliás, você pensava em trabalhar com rádio? Você estudou rádio? Como é que o rádio entrou na sua vida até chegar ao Almanac? Como é que foi isso tudo? Então, eu sou formada em teatro e jornalismo, né? Na faculdade a gente aprende um pouco de rádio, assim, mas muito superficialmente, né? Sim, geralmente é um semestre, geralmente, na rádio, rádio e TV. A gente aprende ali, mais ou menos, mas o dia a dia da rádio é que realmente te ensina, né? E eu sempre trabalhei muito como apresentadora de TV, assim, de vários tipos de programa e tal. E aí o Tiago Gomidi, o ex-presidente da rádio, ele me conheceu e tal, viu algumas coisas que eu já tinha feito e aí me convidou pra conversar, pra sentir um pouquinho como é que eu apresentava, que propostas eu tinha pra rádio. E aí, junto com ele, a gente fez esse formato do Almanac, que é um pouco dessa colagem artística que tem de tudo um pouco, né? E como eu sou atriz, eu sempre tento trazer muito a questão do teatro, do cinema, sempre divulgando muito, porque eu acho que é um... A gente carece muito de veículos que divulguem, principalmente o teatro, né? Então, eu quis abrir um pouco esse canal aqui na rádio e falar de tudo um pouco, né? A gente fala, tem os quadros, tem o seu quadro, né? De quadrinhos, tem o livraria, tem uns jogos, né? Uns quizzes que a gente faz com os ouvintes. A trilha do cinema. A trilha do cinema. Então, essa miscelânea cultural inventiva que a gente gosta de falar, que é o Almanac, que acabou agradando bastante aí os ouvintes, o pessoal participa bastante e a gente tá aí há dois anos no ar. E falando, assim, um pouquinho sobre esse início, né? Não, eu nunca tinha feito rádio na prática. Como eu disse, era mais... Eu fazia roteiro e apresentava. Mas essa questão de fazer rádio, que é outra linguagem, eu nunca tinha feito. E aí, eu fui aprendendo aos pouquinhos, usando um pouco da minha bagagem de apresentadora, mas a coisa da linguagem foi mesmo aprendendo na prática. Na marra. Na marra. O Nicolas Bacarim, que operava a mesa pra mim no início, foi me ensinando muito dessa linguagem, quais as diferenças de você apresentar um programa de rádio e apresentar TV, né? Sim. Porque o pessoal não tá vendo. Então, a emoção toda precisa estar na sua voz. Exatamente. As ênfases precisam estar na sua voz. Então, e é uma coisa que... A rádio é uma companhia pra muita gente, né? Você bota a rádio, liga a rádio no... Tá dirigindo, tá cozinhando. Então, é um amigo, é uma companhia. Então, a gente sempre fala aí com os ouvintes que mandam, mandam mensagem no WhatsApp. E aí, tem o Jaro Marcelo que deve estar ouvindo a gente aí. Com certeza. A gente já trata todo mundo como amigo. Direto de maricá. Porque vira amigo mesmo. Sim, sim. Quem tá ali sempre, sempre com a gente, todos os dias. E aquilo que a gente sempre fala, rádio é hábito, né? As pessoas ligam o rádio e tão sempre ali ouvindo aquela mesma voz e conversando, né? Participam. Então, eu acho que o diferencial principal que eu sinto da rádio é a primeira questão do ao vivo, né? Não tem edição. A gente erra, erra no ao vivo mesmo. Sim. E se conserta. E ter essa participação do ao vivo, que eu acho maravilhosa. É, você ficava trabalhando com televisão, mas a mídia rádio era uma coisa presente na sua, sei lá, na sua infância, na sua adolescência. Por que você de repente ouviu? Porque de repente seu pai ou sua mãe ouviu algum programa que marcasse a vinheta, era achar engraçada. Você tem alguma memória, assim, afetiva com rádio? A memória afetiva que eu tenho, assim, não é tão de infância, mas meu pai sempre escutou muito rádio, principalmente noticiário, né? Rádio, acordar e ligar a rádio. Isso sempre teve lá em casa. Mas eu escutava, escutava muito rádio, principalmente quando eu dirigia, né? Acabei vendendo meu carro. Entendi. Porque... A pessoa que estudou jornalismo e teatro já queria perder dinheiro na vida mesmo, né? Aí já sabe que ia ser difícil ficar com o carro há muito tempo. O carro tá caro, tem tempo pra manter. É, aí acabei vendendo o carro, mas sempre, né? Queria saber do trânsito e escutava muito esses programas de conversa. Tipo o nosso agora, gostava muito de escutar programa de entrevista, de conversa. Então, tínhamos na Transamérica que eu escutava muito. Então, é isso. Então, quando eu vim pra rádio e poder fazer isso foi muito bacana. Maravilha, maravilha, maravilha. Bom, estamos começando aqui esse papo, tem muita coisa pra gente conversar ainda. A gente falou aqui do Circo Voador rapidamente dos shows que vão ter, que teriam nessa semana e que foi adiado, foi pro dia 9 de junho, e da Letrux que a gente vai ter nessa sexta-feira agora. Mas queria citar que a gente teve um show lindo lá na semana passada. Um show até com uma linguagem também teatral por conta do cenário, da iluminação. Eu vim conversando isso com o Jonas, que é quem filma aqui hoje no caminho. Que é o show da Tulipa Ruiz. Fez um belíssimo show no Circo Voador nesse último sábado. A gente vai ouvir uma música dela aqui agora, Tulipa Ruiz. Aliás, a música que dá nome, álbum mais recente, habilidades extraordinárias. Música lindíssima. Solta aí, Rogério, daqui a pouco a gente volta com a Mônica Mittencourt aqui na nave. A nave, apresentação, Lencinho. Alô Brasil, alô mundo. Estamos de volta aí depois dessa belíssima voz da nossa querida Tulipa Ruiz. Tô aqui com uma mensagem, cara. Eu vou ouvir daqui a pouco. Mas é do Celso de Paiva. Que ele fala que fez o piso do Circo Voador. E o Conde era o responsável. Daí ele mandou um áudio também. Daqui a pouco a gente ouve e libera aí pra galera. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Ele botou foto também. Ah, lá. Foto do Rolando Soldoso, Rolando Boldrin. Seu programa. Tá bom. Daqui a pouco a gente confere aqui. Mas obrigado aí pela mensagem. Celso de Paiva. Obrigado aí por tá ouvindo aí a gente também. Bom, tô aqui com a minha amiga, locutora, colega de rádio, Mônica Mittencourt. Que faz o almanac, que sempre entra aqui de umas duas, de segunda a sexta, de umas duas. A gente tá falando um pouco da celebração de dois anos do programa, né? Porque a gente trabalhar com rádio, de rádio difusão, numa rádio pública. E o programa tá dois anos no ar, significa que o público tá ouvindo, tá comparecendo, tá participando. E realmente, quando eu chego aqui, um pouco antes, eu sempre vejo ela falando com muita gente no WhatsApp, recebendo muito carinho dos ouvintes, das ouvintes. E isso é muito legal, mesmo. Mas eu queria saber o seguinte. Você falou, eu comecei dois anos, começamos dois anos atrás, patinando um pouco. Então eu queria saber de você. Será que a Mônica de hoje, se houve aquela Mônica de dois anos atrás, bate uma vergonhinha. O Cidra tava tudo bem. E queria saber, sei lá, se você, nesses dois anos, você lembra algum momento que você realmente se emocionou com alguma notícia, com alguma coisa que você soube, alguma coisa que mexeu com você ao vivo no ar, até de você dar uma desconcentrada, sei lá. E também se você teve alguma derrapada feia. Não precisa nem citar o nome do santo, mas como é que foi a coisa. Porque o programa ao vivo, pessoal, é isso. Aqui eu tusso no ar, espirro, troco o nome de música ao vivo. Eu voltei nessas coisas. Infelizmente, a gente tenta não errar, mas o erro é inerente ao ser humano. Enfim, acontece. Conta aí, Mônica. Eu acho que no início, como eu era inexperiente, né, assim, nessa dinâmica do ao vivo, né. O ao vivo, ele é muito gostoso, mas ele é muito traiçoeiro também, né. Porque deu errado, deu errado. Não tem o que fazer, né. É jogo de cintura. É você aprender a ter jogo de cintura. E eu acho que isso foi o que eu mais aprendi nesses dois anos, assim. Porque sempre que eu trabalhava como apresentadora, eu sempre tinha, de certa forma, um roteiro muito, muito, ali, fixo, né. Redondinho. Redondinho. Editava, era gravado, então editava, depois usei, repetia. E aqui não tem isso, né. É muito, é, a dinâmica do ao vivo é completamente diferente. E eu acho que se eu me ouvisse hoje, e no início, como eu sabia disso, eu preparava um roteiro muito, assim, cada detalhe eu escrevia pra poder não me perder e tal. E hoje em dia o meu roteiro é muito mais livre, eu improviso muito mais. E eu acho que durante esses dois anos, o que eu mais ganhei foi justamente esse poder de improviso, essa coisa de não precisar tanto seguir um roteiro. Eu vou seguindo mais o fluxo da conversa. Aham. Eu acho que até é um jeito que você também tem. Sim, sim, sim. É, de ir seguindo mais, tem programas que são mais duros, tem programas que são mais abertos, e isso eu fui aprendendo muito na rádio. Aí você perguntou sobre um momento, assim, emocionante. Eu acho que erros sempre, sempre, assim, acho que... Erros sempre, porque você erra sempre? Não, erro muitas vezes, muitas vezes. São pequenas derrapadas, às vezes, ah, é uma vinheta que entrou um pouco depois, ah, entrou uma música errada que não dá pra entrar. Ah, isso a gente tem sempre, assim, mas um erro muito grosseiro, eu não me lembro, assim, talvez, acho que a pessoa tava contando alguma coisa mais triste, e eu ali no fluxo do, ah, bacana, sabe, você dá uma resposta que não tem a ver com o que a pessoa tá falando. Só pra, só pra, também, falar aqui um pouco, né, pra defender a minha amiga, antes que alguém fale, responsável, maluca, a Mônica comanda o programa praticamente sozinha aqui, né, então é normal eu entrar aqui, ela tá atendendo um telefone, enquanto a pessoa tá contando uma história, enquanto alguma pessoa da rádio passa aqui e pediu pra dar uma informação. Eu, por exemplo, tenho o Rogério me ajudando aqui, eu sempre situo ele aqui no programa, então já me deixa livre no tempo de uma música ou outra, ou de uma entrevista, pra tá atento realmente ao que tá sendo dito. Então, às vezes, essa loucura que narrar, pessoas entram aqui no estúdio falando alto, amanhã a gente tá no meio da entrevista, a pessoa entra aqui falando alto, qualquer, eu e o Joaninhas, que a gente tá entrando nessa coisa, já fizemos essa enroceria, vamos dizer assim, algumas vezes, entrar falando alto no meio da entrevista e tal, então só pra justificar também que o próprio ambiente, às vezes, faz a gente dar uma dispersada, né, simplesmente porque, ah, não tô nem aí, o próprio ambiente, às vezes, é o nosso adversário aqui também. Não, é verdade, às vezes, a gente tá preocupado dele, qual é a próxima música que vai entrar e a pessoa falou alguma coisa que a gente não pegou, mas, tirando esses pequenos erros, eu não lembro, assim, de nada muito grosseiro. Mas, assim, um dia que foi muito divertido, assim, foi emocionante, foi o dia do meu aniversário, no primeiro ano que eu tava aqui, que aí rolou uma homenagem, assim, todo mundo da rádio, acho que gravou um depoimento, aí foi, aí o Nicolas imitou o Faustão, no arquivo confidencial, e foi muito divertido aquele dia, então, e tiveram vários outros, assim, a gente recebeu muitos artistas tocando ao vivo, que eu adoro quando os artistas vêm fazer show ao vivo, porque é outra dinâmica, né, a gente faz muita entrevista pelo telefone, mas quando o artista vem ao vivo, a troca é muito mais gostosa, é muito mais real, né? Inclusive, porque pelos meus cálculos aqui, essa primeira, praticamente, boa parte do seu primeiro ano foi toda na pandemia. Foi na pandemia, é verdade, isso foi um desafio gigante, assim, a gente queria trazer banda, fazer coisa no auditório, trazer gente aqui pro estúdio, mas, infelizmente, com a questão da pandemia, a gente não pôde, então, era muito tudo remoto, então, quando liberou um pouco mais, aí... Aí a farra rolou solta. Pô, que legal, que legal, cara. Bom, então, vamos aqui de mais música aqui, e agora, é o seguinte, a Mônica já citou no programa dela que hoje seria 65 anos do Cazuza, você tem algum disco, alguma música preferida do Cazuza? Eu sei que você botou com as partes do meu show, mas é a sua preferida? Não, eu gosto daquela, eu preciso dizer que te amo, adoro aquela música. Ah, eu também gosto. Acho muito linda, mas todas, assim, as mais animadas, toca na festa, a gente dança, é bom demais, adoro o Cazuza. Bom, então, vamos lá, vamos de cá. Eu vou pegar uma música, eu gosto muito do último álbum que ele gravou, o Burguesia, um álbum duplo que ele gravou, que é um disco, parece que no primeiro disco, ele se dedica ao rock'n'roll, rock'n'roll, e o segundo disco é quase uma carta de despedida, as músicas são mais lentas, tocam em temas de partida, de chegada, enfim, de oração. Então, eu trouxe uma faixa aqui da parte mais rock'n'roll do álbum, chamada Eu Quero Alguém, e vamos ouvir aí Cazuza, sempre bom ouvir Cazuza. Ó, peraí, 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 parou, 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 porque eu tô ouvindo aqui o Jonathan Ribeiro, do Complexo da Maré, que eu tô na escuta dessa vibe entrevista. Que massa, né, esse baita entrevista com a Micelânia Cultural, Mônica Bittencourt, vocês são feras demais. Antes de soltar a música, deixa eu fazer um complemento, porque quando você falou a coisa do Almanac, Mônica, e a gente fala aqui de publicação também, eu falo aqui dos quadrinhos, o Almanac nada mais que é isso, né, o Almanac é um conjunto de coisas, então, você tem, sei lá, Almanac do quadrinho, você vai ter diversas histórias diferentes, vai ter Almanac, sei lá, da revista Cláudia, vai ser uma miscelânea de diversos assuntos tratados. Então, esse é o papel do Almanac mesmo, ser uma miscelânea cultural. Que bom, eu sei que o Jonathan do Complexo tá sempre ouvindo, que bom ter você aqui na nave também, Jonathan. Vamos nessa e agora sim, Cazuza, Eu Quero Alguém, porque afinal todo mundo quer alguém. Alô Brasil, alô Mônica, estamos de volta aí depois de ouvir Cazuza, que eu tava recompletando 65 anos nesse dia 4 de abril. Cazuza, 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 Eu Quero Alguém, presente no último álbum que ele gravou, né, em estúdio, o Burguesia, acho que o tempo não para ouvir, vem depois, né, se eu não me engano, mas em estúdio foi o último álbum que ele gravou, um grande álbum, fica aí quem não ouviu, fica essa recomendação de escasso. E tô aqui com a Mônica Bittencourt, minha colega aqui de Roquete Pinto, minha amiga, parceira de boemias aí, mesmo que a gente não tá junto, a gente vai se acompanhando nas boemias da vida, eu sempre tô atento aí a essa moça praeira, praiana, e também ela não só é uma boêmia, como é que eu posso dizer? É uma boêmia de teatro, né, que ela vai de teatro em teatro, chega de quinta-feira, de quarta-feira, agora ela tá encartada, não tá podendo em tanta coisa, mas mesmo assim é na sexta, é no sábado, enfim. É aquela pessoa que boa parte do salário dela, acho que ela deixa na bilheteria dos teatros. Dos teatros. E aí, Mônica, antes da gente falar um pouco do panorama de teatro, eu queria saber da perversa, né? Comecei o ano passado, teve uma pequena temporada, e agora tá de volta aí no Laura Alvim. Tá de volta na Casa de Cultura Laura Alvim, às quartas e quintas, às dezenove horas, a gente fez uma pequena pré-estreia, né, ano passado, de quatro apresentações no Cândido Mendes, em Panema, e foi interessante porque a gente fez quatro dias justamente pra gente estrear, botar o projeto no mundo, né, porque às vezes a gente fica tão gerindo, 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 e a gente precisa, tem uma hora que, não, a gente precisa levar pro público e sentir. Então foi bem interessante esses quatro dias, a gente sentiu, ouviu muita coisa, né, e aí pra essa outra temporada, a gente agregou mais gente nessa equipe, agora a gente tem a luz de Paulinho, Paulo César Medeiros, tem a trilha da Isadora Medela, então agregamos mais gente, tem agora a assessoria da Lívia, aquela que divulga, aquela que divulga, beijo Lívia. Então a gente foi agregando mais gente, mudamos algumas coisas no roteiro, na direção, então... Então peraí, 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 vamos organizar aqui a casa, vamos primeiro começar do início. Vamos começar do início. Perversa é um texto seu, é uma coletana de textos seus, o que que é? Se você fosse falar pra, fazer um pitch, né, defenda aí, o que é perversa? Perversa é uma história, é uma alegoria de amor sobre os relacionamentos contemporâneos, né? A gente traz, como se fossem vários causos amorosos e desamorosos dessa personagem Mônica, que tem o mesmo nome que eu. Entendi. Livremente inspirado na vida real, mas... Casos que você mesmo viveu, Mônica, ou uma coletânea, ou coisa que você ouviu no bar, ou um pouco daqui, um pouco dali. Aí fica na sua imaginação, aí vamos ver se foi ou se não foi. E aí eu trago esses casos e a gente faz uma reflexão acerca do amor, da vulnerabilidade, dos envolvimentos. Essa mulher, ela acaba tendo dificuldade de se envolver. Aham. E ela acaba matando os amores. Entendi. E os amores dela. Com todos, a gente fala também de abandono, tem tudo, mas tem humor, não é uma... Não é pesado, pesadona. Tem seus momentos. Tem seus momentos, mas tem bastante humor, as pessoas se diversam, se identificam muito. Eu escuto muito, principalmente as mulheres, né? Sim. Fala, cara, eu achei que você estava falando da minha história, tipo, minhas amigas que foram assistir, peraí, você pegou a minha história? Não, não tem nada a ver com isso. Não, claro que não. Claro que não. Ainda olha pra lá, daquela risadinha. Mas é que são histórias quase que toda mulher já viveu. E mais do que, é uma peça de uma mulher falando sobre isso, mas a gente fala de amor e os homens também podem se identificar. Claro. E uma coisa interessante que eu acho da linguagem cênica que a gente usa, como eu estou falando de alguns personagens, né? E eu estou só em cena, acaba que eu uso a plateia como os meus personagens. Então, cada dia, os personagens têm os nomes da plateia, que eu vou pegar naquele dia. Entendi. Então, essa troca, sempre inédita, é muito interessante. Vou sentar mais atrás quando eu for ver. sentem atrás. Fiquei na Berlinda, que é meu lugar. Você não toma torta na cara essas coisas todas. Mas vem cá, a direção é de quem, Mônica? A direção é de Gustavo Rocha, o texto, eu escrevi junto com ele, a gente começou esse projeto, liguei pra ele, ó, Gu, eu tive uma ideia aqui, vamos fazer um projeto assim, assim. Você já tinha trabalhado com ele ontem? Já, a gente tem, a gente trabalha junto desde 2014. Aquele gol porque chamou de Gu, né? Eu falei, pô, tem intimidade aí. Ô, Gu! A gente tem muita intimidade, já fizemos quatro espetáculos juntos. legal. E sempre nessa coisa de criar a dramaturgia juntos também. O espetáculo que eu, ele sempre que criava mais a dramaturgia. E aí, quando eu trouxe essa ideia pra ele, eu falei, não, eu quero participar dessa criação dramatúrgica, eu gosto muito de escrever e tal. E eu falei, não, vamos criar. a gente tinha outra ideia, fomos pra sala de ensaio, só que essa outra ideia acabou não dando certo. Teve um dia que a gente tava, cara, a gente olhou um pra cara do outro falando, não está dando certo essa ideia. Não tá fluindo. Não está fluindo. Não tá dando match. E aí ele falou, cara, mas então vamos mudar de ideia rápido, porque senão a gente vai ficar, ah, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. E na época, eu tava assistindo aquela série Fleabag, da Amazon, que fez um sucesso, uma mulher falando de, de sexo, de relacionamentos e tal, de uma forma muito engraçada e livre. Eu falei, cara, ia ser muito interessante que eu acho a gente falar sobre isso. Na época, eu tava solteira, vivendo um pouco esse momento também. e aí eu falei, cara, vamos falar disso, vamos. E a gente começou nesse processo e ele trouxe um pouco desse outro lado. Ele trouxe umas séries tipo Mindhunter, tipo Dama, era uma coisa mais dark. A gente foi misturando uma coisa meio Fleabag, uma coisa mais de humor com essa coisa mais dark. Entendi. Uma certa perversidade no ar. Uma certa perversidade. Então você vai ter que conferir como é que ficou essa mistura. E esse intervalo foi bom pra peça? Porque no sentido assim, eu sei que quem também vai fazer uma peça que é estar em cartaz sempre. Mas é porque assim, tem duas coisas que eu evito fazer, que é em audição e em estreia de peça. Porque eu acho que estreia de peça é aquela coisa que, claro, muitas funcionam, mas eu acho que é interessante o tempo que o palco dá pra atriz. Eu acho que a peça, o espetáculo, ele ganha maturidade conforme ele vai se desenvolver. Então, porque, por exemplo, tô falando isso também pra quem foi ver lá no Cândido Mendes ano passado. Quem vai ver agora pode encontrar surpresas, diferenças, vale a pena voltar de novo? Fala aí pra mim. Não, vale muito a pena. Quem foi assistir no Cândido Mendes ano passado, assistiu um espetáculo. Agora vai assistir outro, porque a gente inverteu a ordem de cena, a gente mudou música, mudou luz, mudou texto também. Então, eu acho que tá outra peça, assim, quem foi nas duas versões sentiu muito isso. E é exatamente isso que você falou, a estreia sempre é aquela primeira coisa, né? Você vai experimentar como é que é, como é que não é e muda muito. Se eu tivesse que dar uma dica pra quem frequenta teatro, eu diria não vá no segundo dia, que o segundo dia eu acho que é pior do que o primeiro dia. Entendi, entendi. Porque tem uma ideia que a estreia, a gente às vezes tá nervoso, não sei o que, mas como a gente tá com aquela pressão, a gente vai com tudo. E os deuses do teatro sempre fazem a estreia dar certo. Só que aí, o que acontece? No segundo dia, a gente tende a relaxar um pouco, tipo, ah, já deu certo, eu não preciso me estressar tanto que hoje vai dar certo também. E aí, quando você relaxa, o segundo dia, normalmente, é o que tá tudo errado. Entendi. Então, se é pra não ir num dia, não vá no segundo, deixa eu ir no terceiro, então. Entendi. A estreia também, às vezes, é confusa. Vá no terceiro, no quarto dia, que tá mais azeitado o negócio. E, Mônica, essa coisa de frequentar muito teatro, tá sendo presente nas peças, tem algum autor, alguma diretor, alguma diretora, enfim, alguém que tá no momento na cena do teatro, assim, que você fala, cara, essa pessoa vai montar uma peça, essa pessoa vai entrar em cartaz, essa pessoa vai tatuando, eu tenho que ver. Ah, tem muitos. Ou alguns, algumas, né? Tem muitos, tem muitos, assim, eu adoro, por exemplo, tudo que a Companhia dos Atores faz, Henrique Dias é um grande diretor, adoro tudo que ele monta, o Rodrigo Portela também, é um diretor que tem feito coisas maravilhosas, ele tava agora com o monólogo da Vera Holtz, Ficções, que ela até ganhou o Shell de melhor atriz, mas tem muita gente nova aí, despontando, botando seu trabalho no mundo, até a Bia Queiroz entrou aqui, uma atriz jovem que colocou seu monólogo lá no Cândido Mendes. Você foi ver esses dias? Fui ver esses dias, gente que tá empreendendo, né? Sim, sim. Tem os grandes, né? Eu tô super curiosa pra ver o musical do Michel Mellamede, do Los Hermanos. Do Los Hermanos. Agora também fugindo o que é que tá em cartaz, não tenho decorado o que tá em cartaz, mas tem muita coisa boa, eu tava fazendo sempre uma agenda, né? porque assim, eu acho que qualquer ator precisa assistir teatro, não tem como aquela coisa, faz rádio, não escuta rádio, faz teatro, não assiste teatro, não assiste novela, cinema, então não tem como, a gente tem que se prestigiar e se frequentar também. Mas tem muita gente boa, eu acho que vão ao teatro, tem muita coisa boa acontecendo e aqui no Amaná, que a gente todo dia praticamente a gente entrevista alguém que tem cartaz, hoje a gente entrevistou o, esqueci o nome dele agora, mas que tá em cartaz com o musical do Lupicino Rodrigues, maravilhoso também, cantou aqui pra gente, tem muita coisa boa acontecendo, então prestigie teatro. É isso, aliás até porque é um desafio, então a gente vai falar um pouquinho de desafio. Barca do Corações Partidos, Clarice tá mandando aqui, que estreou ontem também, muito bacana. Sim, trabalho belíssimo mesmo. Vamos aqui, Rogério, da faixa cinco aí, que a gente separado pra hoje, porque no primeiro, no, na primeira vez que você ia vir aqui, que você não veio, eu tinha separado uma música do Pretenders, que eu acabei, que você, porque toquei no dia, mas vou separar aqui hoje de novo, porque eu acho a Chris Hyde uma grande mulher, uma grande mulher que tava ali no meio dos punks, numa cena totalmente, totalmente não, mas com muita misoginia, com muita dificuldade de espaço para as cantoras, e aí ela liderou, uma mulher chamada Pretenders, que dois integrantes dela, um foi afastado, logo, por causa de abuso de drogas, o outro faleceu, e esse cara também que fez abuso de drogas, acabou falecendo também, então, ela conseguiu manter esse trabalho, e até hoje, é uma grande figura, uma grande cantora, uma grande frontwoman, que a Chris Hyde, teve aqui no Brasil, já fazendo show com o Moreno Veloso, Orquestra Imperial, essa coisa toda, e vai sempre um barato ouvir Pretenders, então solta o Pretenders aí, Rogério, pra galera, a faixa cinco hoje, do nosso Anávia. Alô Rio de Janeiro, alô ouvintes da Rádio Roquete Pinto, aqui é o Pepeu Gomes falando, eu tô aqui, pra convidar vocês, pra no dia vinte e um de abril, no Circo Voador, pro meu show, abertura, swing de Vargem Grande, festa Tupiniquim, todo mundo lá comigo, um beijo grande, até lá. Um beijo, Pepeu, que bom ouvir essa mensagem do Pepeu, esse convite, Pepeu vai lá no Circo, cantar todos os seus sucessos, no dia vinte e um de abril. Bom, pessoal, conversa boa aqui é assim, Mônica, passa rápido, né? Adorei, adorei, adorei. Tem tempo, eu queria falar muito, muito, muito mais, mas estamos chegando aqui ao fim. Mas antes de encerrar, Mônica, Mônica também, além de ser uma cídua frequentadora do teatro, ela sempre que pode dar seu, seu ar de sua drago, conversa lá no Circo Vador. Então eu queria perguntar, Mônica, qual o show que te marcou, algum show que te marcou no Circo Vador? Qual a lembrança efetiva que você tem também com o Circo Vador? Alguma noite inesquecível? Seja por causa do show, seja por causa de algum encontro, seja por causa de algum papo. Conta aí pra gente. Eu adoro o Circo Vador, eu adoro o Circo Vador, fico aqui enchendo o saco do lencinho, né? O que vai ter lencinho essa semana e tudo? Eu adoro o circo, acho um lugar emblemático pra cidade do Rio e pra música do Brasil, né? Grandes nomes se apresentam no circo. Toda semana, né? Tem shows incríveis lá. E, cara, nesses últimos tempos, eu fui lá assistir show do Bala Desejo, Marina Sena, fui no Baú do Raul. Agora, eu acho que o dia do Baú do Raul foi especial, assim. Foi, né, cara? Foi muito legal. Teve muita gente boa cantando, com Baia lá. Alex tava lá, Rafa também, a gente se divertiu horrores. Foi bom demais. Eu acho que é isso. Sempre que tem show bacana, eu tento me programar pra ir. E sempre tem, né? E sempre tem. Mas é isso. Mônica também tem sempre muitas atividades. Então, Mônica, queria agradecer a sua presença. Lembrando a todo mundo que além do Almanac, que de segunda a sexta, você tem essa companhia ótima da Mônica de uma às duas da tarde, ela tá em cartaz com Perversa, quarta e quinta-feira, lá na Casa de Cultura Laura Alvim. Qual é o horário mesmo? Dezenove horas. É cedinho. Então, aquela hora do happy hour. Saiu do trabalho, já vai direto. Vai ser rap com a Mônica Bittencourt e a direção lá maravilhosa da turma e ver como é que tá Perversa agora. Desejo sucesso nessa temporada. A Mônica é a grande incentivadora do teatro e minha origem também, parte da minha origem, trabalho na cultura, vem do teatro. Eu sei o quanto é difícil fazer, seja um monólogo, até porque mesmo um monólogo ela não faz sozinha. Ela tem diretor, ela tem pessoal da luz, ela tem divulgador, ela tem social mídia, ela tem, enfim, manutenção do teatro. E pra quem faz então peça com muitos atores, muitas atrizes, mais difícil ainda. Então, não deixem de prestigiar. A gente sabe o quanto os incentivos do teatro foram cortados, o quanto os subdizídeos, o quanto a ausência de patrocinadores é uma realidade pra quem faz teatro. Então, a gente faz assim. Da mesma forma que sempre peço carinho aí com os artistas da música, as bandas, peço também esse carinho com todo esse universo teatral que é muita gente boa fazendo teatro aqui na cidade. Tá bom? Na cidade, não só na cidade, mas em todo o Brasil. Então, vamos ficar atentos aí ao que tá em cartaz. Por isso que eu falo, siga a Mônica Bittencourt, que ela tá sempre indo nas peças, dando dicas boas, falando quem tá em cartaz e divulgando. E mais uma vez, obrigado, Mônica, pela presença. Que bom ter você aqui com a gente. Obrigada, Lencinha. Obrigada a toda a audiência aí do programa Nave. Adorei participar, trocar um pouco, né? Essa entrevistada, foi muito gostoso. E é isso, tamo junto. E é isso. Viva a Rádio Pública, viva a Rádio Pública com audiência, viva os bons programas feitos aqui pela turma da Roquete Pinto. Cláudia Barcelos já tá aqui no estúdio pra assumir toda tarde. Rogério, muito obrigado. Jonas Conceição, muito obrigado. Principalmente muito obrigado a todos e todas os ouvintes. Vamos acabar com essa aqui, com, já que o Leone não vai poder tá lá no sábado no circo, a gente deseja todas as melhores, as melhores pra ele, que ele passe rapidamente por esse tão perrenguinho ainda dengue. Vai passar e logo a gente vai curtir Leone lá no Circo Voador. Por enquanto, vamos encerrar com o clássico desse artista aqui no programa A Nave. É isso, muito boa tarde. Jajá, Cláudia Barcelos e toda tarde. Fui!